A gente vai mudando de assunto agora, gente, porque tem feriado prolongado aí pela frente, né, gente? Segunda-feira, Divisão do Estado, terça-feira, Feriado Nacional, é dia de Nossa Senhora Aparecida. E como fica o funcionamento do comércio aqui em Três Lagoas, hein? A Daye Oliveira chega com as informações pra gente, explicando, informando como será o funcionamento do comércio em Três Lagoas. Daye? Olá, Ana, bom dia. Bom dia a toda audiência do RCN Notícias. Fim de semana chegando com feriado e hoje eu informo a população o horário de funcionamento do comércio para quem ainda não fez a compra para o Dia das Crianças. No próximo sábado, dia 9, o comércio estará aberto das 8 da manhã até as 2 horas da tarde. No dia 10, é no domingo, não haverá expediente, as lojas estarão fechadas. No dia 11, que é o feriado da Divisão do Estado de Mato Grosso do Sul, o comércio estará aberto das 8 até as 18 horas. Bom, no dia 12, que é o feriado de Nossa Senhora Aparecida, as lojas também estarão fechadas. Há poucos dias eu trouxe uma matéria a respeito da pesquisa da Federação do Comércio aqui de Mato Grosso do Sul, que espera que seja gasto no comércio aqui de Três Lagos mais de 5 milhões com a compra de presentes e artigos para comemoração para o Dia das Crianças. As lojas já estão recebendo, muitas pessoas que estão fazendo essas compras de presentes, artigos comemorativos, e a expectativa é muito boa também por parte dos lojistas. Eu volto com você aí no estúdio, Ana.